O motorista de um veículo Gol levou um susto após invadir a ciclovia da avenida João Pinheiro. Agora pela manhã, ele teria sido fechado por um caminhão que seguia pela via pública. De acordo com o secretário municipal de defesa social, Rafael Conde Maria, os agentes do Demutran foram acionados e compareceram ao local. No endereço, o veículo invadiu a ciclovia, é o jardim, tem uma ponte também ali. O carro só parou depois de bater na ponte, senão teria ido lá pra dentro do rio. Para os agentes de trânsito, o motorista do veículo relatou que seguia pela avenida sentido Centro Cidade, quando foi fechado por um caminhão. O motorista do caminhão não parou, ele fugiu do local sem prestar socorro. Bom, a informação é que a placa do veículo foi anotada. E ao consultar o sistema informatizado do Detran, ficou constatado que a documentação do caminhão não estava em dia. O gol foi removido por um guincho. Foram apenas danos materiais, ninguém ficou ferido. Então o dono do caminhão estava errado duas vezes, pelo jeito. Que ele fechou, três, né? Fechou, fugiu do local e documentação errada. Será que vai chegar uma multinha pra ele lá, hein? Eu acho que sim, hein? Obrigado. Obrigado. Obrigado.